Wesley Ferreira, Thiago Nascimento e Lucas Games Deculou, agora eu decidi Caramba velho, matei cuzão, matei um cara aqui varejão Ele tá descendo tiro aqui É sempre bom andar Matei um porra Morri porra Tô desarmando, tô desarmando, tô desarmando Ai vou tomar tiro Porra, ganhamos caramba Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Galera, eu estou aqui pela primeira vez, mano, no CSGO Ai, 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 já morri, porra Tá aqui no aquecimento Galera, eu estou com o Matheus, mano, manda um salve aí, Matheus Fala aí pro Salve, beleza? O canal do Matheus vai estar aí na descrição, galera Pra você estar dando aquela conferida lá Se inscreva no canal dele pra estar dando aquela força, mano Tamo junto? Beleza, galera Se vocês quiserem jogar com a gente, é só estar adicionando aí na Steam Cadê o Matheus? Tá foda Tá foda Vamos lá, vamos lá Porra, velho Eu tenho que treinar mais, porra Oi? Oi? É, eu te chamo pra jogar, tu fala Não, tô editando Porra, mas eu tô editando Quando eu tô editando, não dá pra jogar Tem umas 10 anos pra jogar Aí dá nisso Tem um cara que ficou paradão Nossa, agora todo mundo já pega rifle já, né? Essa scout aí é uma arma O nome dela é Matapomba, ela é mesmo Vou ficar aqui, cara Vou ficar com a minha Teve uma vez que eu tô, tipo assim, cara Quem campera é só de sniper? Ah, mais ou menos, tem gente que campera de Qualquer arma Então eu sou um cara que tá camperando Boa, Matheus E segundo time Que eu vou matar mais um, foi pra primeiro E mais um nato, que eu vou matar um monte Cadê esses caras? Velho, eu não consigo mirar rápido, cara Matei, cuzão Ajudei o cara aqui, ó Deu assistência para o minato Caramba, tá valendo a pena ficar aqui, hein? RD, aperta Fala assim, ó Tá ali Matei outro, cara Ajudei o outro cara aqui, ó Eles tão subindo a escadinha aí, RD Cadê tudo? Nossa, velho Nossa, mas ainda tinha muito do time deles vivo ainda Beleza Vambora, 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 Matheus Ai, os caras jogaram uma bomba aqui, ficou tudo branco Ah, é, flash Beleza Os caras limpam aqui, velho Nossa, morri Deixei o cara com 50 mil Se eu conhecesse o mapa, ia ser melhor, cara Nossa, esse maluco que eu tô com ele aqui, tá bruto, hein? Ai, pela costa, porra Já era Nem tempo de avisar Nossa, velho Aí é foda o cara pega pelas costas 4x0 pra eles já E a gente até agora não ganhou nenhuma, cara Vamos ganhar uma agora Falando isso desde o mês passado Desde o mês passado você tá falando que a gente tem que ganhar Que a gente vai ganhar E a gente não ganha porra nenhuma É, já acho que a gente não vai ganhar agora mesmo não Porque eu caí Você caiu? Pra mim tá mostrando que ele tá Não, é porque tipo, tem um delayzinho Daqui a pouco eu vou ser expulso Problema na conexão Desconexando Caramba, o cara vai me matar Agora tu vai ter que representar ele sozinho Nossa, quase que eu tomei Nossa, já era Beleza Eu nem sei que armas que eu compro direito Falando nisso, cadê vídeo de Orocrack, RD? Ó, tem que gravar Agora que o Luke voltou O Luke tava sem net Cadê vídeo de Rocket League, RD? Eu não comprei Rocket League O Rafa falou que vai comprar Semana que vem, eu acho O Rafa? Uhum Aí vai ser filé Aí tu vai ter que comprar também Eu vou comprar, pô Vou comprar Rocket League Na live só dá noiva lá no Rocket League Caramba, velho Eu queria tanto saber jogar CS Tudo é treinamento, né, cara? É Daqui a pouco tu acostuma com a mira Com esse negócio assim Eu não sabia também Quando eu entrei Eu ia pedir reembolso do jogo Que eu achei Cala, o cara só Velho Os cara é rapidão na Sniper, velho 5x1 pra eles Não, eu tô na tua sala, não Mas eu tô na calma Você tá na calma, tá? Beleza Na verdade, você não caiu, né? Você correu Corri, corri Enquanto isso Deixa eu ver aqui Pá, você é louco, velho Diz isso, diz Galera que quiser jogar com a gente aí, ó Só deixar a Steam aí nos comentários Ou me adicionar Que a minha Steam vai tá aí na descrição A minha Steam é RD Gameplay mesmo, mano De boa Tem essa de colocar tudo maiúsculo e tal Acho que não Só botar RD Gameplay tudo maiúsculo Pois é, tá com a foto do canal também, galera Eu desisto dessa parada, velho Ganhamos Pelo menos um A gente, meu time, ganhou Duas, né? Dá dois 5x2 pra eles O que, Matheus? Aquele mapa editor Tá gravando? Já voltou a gravar? Já, já Cara, eu peguei uma 12 Mas pra ela, pra matar com ela tem que ser De perto No peito do cara ou na cabeça Vé, tiro no pé do cara não mata, não Tá ligado Caramba, como que sobe na escada? Nossa, eu derrei um tanto de tiro no cara aqui, velho Tá ligado? Uhum Eu tô te assistindo Jogar muito esse garoto Ah, filha da puta Nossa, velho Na hora que eu ia atirar Nossa, meu time ganhou Nosso time ganhou de novo 5x3 pra ele Será que vai empatar ainda? Vai virar? Se depender de mim, não É não, Marcos Não tá em último do time Tô em penúltimo, né? O meu mestre mata dois caras já Eita porra Que buraco difícil de entrar Eu tô te vendo Mas tem um belezinho Pra te assistir Tô ligado Vai com isso Cadê o time, velho? RD e sua jogabilidade Vou invadir junto com esse cara aqui Cara Ele tá descendo tiro aqui É sempre bom andar Tipo, junto Matei um, porra Morri, porra Nossa, mas o cara Tirou só na minha mão também Que tava pro lado de fora Caramba, já começou outro aqui E eu nem vi Tava brincando aí Vai, ó Maluco, agora eu vou tentar matar mais um Eu já matei três, cara Eu tô foda Aqui joga demais, Matheus Joga profissional Aqui é profícia, moleque todo Por que que tu não entra na minha equipe profissional? Não, eu não gosto não, entendeu? Tu joga muito, né? O cara não ia te aceitar Joga demais Os cara ia querer me quicar Caramba, eu tomei um susto aqui Os cara do meu time O cara ia te chamar de hack Eles iam falar Tira o hack Tira o hack Caramba, os malucos Tá todos pro lado de lá E eu tô aqui, velho Acho que eles tão B Eu tô no A Eles tão entrando aqui No A, parece Caramba, eu fiquei sozinho aqui, hein Só que eu escuto o passo pra caralho, velho Galera, não se esqueçam de passar lá no canal do Matheus, galera Pra tá se inscrevendo lá Beleza? Tá aí na descrição Ganhamos, pô 5x5, empatamos Ele começou outro canal, galera Ele teve um problema com o primeiro canal dele E teve que começar outro Bora se inscrever lá e dar uma força pro Matheus, mano Isso aí, velho Tem MotoVlog GTA, mano, velho É tudo É tudo É tudo E se você quiser jogar Se você quiser jogar com a gente, galera Já te disse, né Só deixar a Steam aí na descrição Ou adicionar aí na Steam, mano RD Gameplay Caramba, velho Vou ficar paradinho Paradinho, paradinho Cuidado aí, time Cuidado aí, time Como eu não escondei Opa, o cara tá dando uma cobertura aqui Ué, esperto Eu vou mandar salve, tá, RD? Oi? Só que pediu o teu vídeo Vou mandar salve Peguei um AK-47 aqui, cara Victor Júnior Salve Diego José Salve Paulinho Pixels YouTube Salve Tiago Nascimento Salve Mandei salve pros últimos comentários do teu vídeo Beleza, salve aí pra geral Eu vou dar salve pro pessoal que tá no vídeo de Farquay Que nem todo mundo assiste o vídeo de Farquay Eu vou começar a dar salve só por lá Wesley Ferreira Tiago Nascimento E Lucas Games Deculou Agora eu decidi Caramba, velho Matei, cuzão Matei um cara aqui, varejão Boa, RD Vai subir Vai ficar com Ah, vamos Ah, não vai dar tempo de desarmar a bomba, não Mas ganhamos, pô Meu time que desarmou a bomba Viramos o jogo, hein, pô Boa, boa Boa, agora eu tô de AK Joga muito, cara Jogo demais, cara Jogo demais Matei um cara aqui na raça Eu já matei quatro, cara Já é um número muito grande pra mim Eu fico lisonjeado aí, tá ligado Uma conquista que eu Jamais pensei que eu ia ir Caramba, velho Morri Cara, matou de sniper, cuzão Boa, time 7x5, Matheus Se a gente ganhar essa agora A gente ganha É lógico A gente ganha partida, galera Que eu quis dizer Eu acho que fui eu que sou o pé frio mesmo Eu caí e vocês viraram Agora eu vou fazer um teste de sniper Tá ligado Boa Nossa A scout vim Só bota qualquer porquê Ou AWP Comprei AWP Vamos ver se eu vi Sua jogabilidade de AWP Só que eu não sei jogar muito Vou botar até na tua visão Ela é um tiro, RD Menos no pé Beleza Qualquer lugar do corpo Menos na perna e no pé É um tiro Se for tipo na região Mais pra cima da coxa É um tiro também Suave Tem que ficar de olho no minimapa Aqui pra ver onde o time Tá morrendo Isso aí Trabalhou bem Ó, os cara tá entrando Os cara matou Tem um cara no meu time Que tá dando delay pra caramba Caramba Da onde que veio esse tiro Eu vi o teu time morrendo Nossa, velho O cara foi no cantinho É um time desse, tá ligado Ele joga com coração, Matheus Joga com a vida, tá vendo Submetralhador P90 Melhor Peguei a PP Bizon A PP Bizon também é bom Ela tem bastante arma Arma, não bala Arma, não bala Rd, isso é Desert Eagle Caramba Nem sei onde eu tô me metendo Aqui não Vamos ver Rd e sua habilidade Game of Clubs Game of Clubs Cubs, 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 Stones Joga muito esse garoto Cadê, cadê Tô escutando o passo Ó, vai sair aqui Ah, não é Valeu time O time já avisou De onde o cara tá Tem dois Quatro participantes Não Tem quatro em cada time O time matou Mas e vivo Tem quatro em cada time Porra, achei que tinha só dois Agora tem três e No teu time tem quatro Um deles tem três Porque eu tenho um delay Vai ver, tá Dois só, viu Como o meu tem um delay Que eu vejo Tô desarmando Tô desarmando Tô desarmando Ai, vou tomar teto Porra, ganhamos caramba Oito a seis Boa O que desarmou? Desarmei Ó, eu fiquei em que lugar no time? Nossa, eu fiquei em penúltimo mesmo Tá bom, mas bateu bastante Matei Beleza Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal O canal do Matheus tá aí na descrição Se inscreve lá, mano Pra tá fortalecendo E fala que foi pelo RD Entendeu E esse link também Que tá aparecendo na tela aí Pra você que tá no PC É do canal do Matheus, galera Muito obrigado Por assistir até aqui Vai mandar um salve aí Salve pessoal Então é isso Falou e fui Falou galera Obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau